Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez iremos falar da grande batalha que está acontecendo contra a Tread. A gente sabe que os magos mais poderosos do reino de Clover estão agora neste momento enfrentando os mais poderosos do reino de Spades. Mesmo assim, os magos de Clover estão conseguindo tirar uma grande vantagem e inclusive estão conseguindo vencer. O que todos esperavam que fosse feito por Asta ou seus companheiros que possuem magia arcana. Então como isso está acontecendo? Uma nova magia surgiu em Black Clover? A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante e vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo! Galera então, logo quando a Tread, o novo grupo demoníaco, foi apresentado para a gente através das explicações da rainha loropética do reino de Hurt, a gente ficou sabendo também sobre níveis de poderes que podem enfrentar esses demônios. A gente conheceu o estágio mágico, os ranqueamentos mágicos, que é do nível 0 ao nível 9, que basicamente o 0 seria o mais forte e o 9 seria o mais fraco. E assim a gente começou através dessa informação a acreditar que apenas magos de nível arcano, que seriam o nível que vinha logo depois do estágio 0, poderiam enfrentar os magos demoníacos. Foi isso aí o que o mangá deu a entender para a gente. A loropética falou que mesmo tendo o estágio 0, os espíritos guardiões do seu reino não seriam capazes de vencer a tríade e não seriam capazes de vencer demônios. Eles não teriam poderes para isso. E por esse motivo a gente já acreditou logo de cara que seria necessário o estágio arcano. Foi o que se deu a entender porque logo após isso, a loropética já citou essa outra classificação de poder que vinha após o nível 0, o estágio 0. Um estágio que até mesmo o rei mago Julius Nova Cronos possuía em sua magia, além do capitão Yami, e depois descobrimos que Asta e Sekire também possuíam este poder. O estágio 0 basicamente teria até mesmo ligações com maldições e por esse motivo, a gente passou a acreditar que sim, seria necessário esse estágio para lidar de igual para igual com alguém que tivesse poder demoníaco. A gente passou a acreditar que seria praticamente impossível qualquer mago que não tivesse nascido com o estágio de nível arcano ou adquirido este poder durante o tempo, ele simplesmente acabaria sendo facilmente derrotado por um demônio. Acontece que o anime veio e agora ele simplesmente trouxe explicações um pouco mais detalhadas sobre tudo isso. E a gente sempre vê isso acontecendo no anime de Black Clover e também em vários outros animes, quando alguma informação é dada um pouco rapidamente no mangá, o anime tende a tentar explicar mais detalhadamente tudo o que realmente está acontecendo, obviamente com supervisão do autor. E agora com todas as informações que a gente conseguiu no anime, a gente consegue juntar também com as informações do mangá e ver como realmente magos que não possuem poder arcano estão sendo capazes de enfrentar Vânica, Dante e Zenon. Pois a gente sabe que agora o Dante acabou de ser atingido diretamente pelos poderes de Jack no último capítulo que foi publicado do mangá. Enquanto isso, anteriormente a gente tinha visto a Vânica que foi completamente derrotada pelos poderes de Charlotte Roselay. E anteriormente a isso também vimos o Yuno, que sim, nunca foi dito possuindo um poder arcano. E mesmo assim ele teria sido capaz de vencer Zenon, que anteriormente venceu William Vengeance, que possuía esse nível de poder. Então com tudo isso surgiram as dúvidas, como eles estão realmente conseguindo vencer magos sem possuir o mesmo nível que eles? Afinal a tríade estaria no estágio arcano. E agora a gente volta para essas explicações, onde conseguimos entender mais sobre o que realmente aconteceu. Mas vale lembrar apenas de uma coisa. A gente sabe que as magias arcanas, elas vêm de variações das magias naturais, as magias iniciais dos magos, mas nem todas as variações se tornam magias arcanas. Vamos lá. No reino de Hurt, todas as magias são magias elementais. Sim, todas elas estão ligadas à natureza e a um elemento específico. E no reino de Clover existem outras magias, que são variações dos elementos vases. E por esse motivo, a própria rainha loropética dizia que no seu reino, eles tinham uma ligação maior com a natureza e recebiam a mana da natureza, o que não acontecia no reino de Clover. Por causa de todas essas mudanças, por causa de todas essas magias que aconteceram. Mesmo assim, não dá para dizer que todos os magos de Clover têm nível arcanos, só porque eles não usam magias elementais. Porque como a gente viu, o Yuno venceu o Zenon, e o Yuno possui uma magia elemental, a magia do vento. Então já tendo considerado tudo isso, vamos voltar para a explicação da loropética, dessa vez no anime de Black Clover. Durante o episódio 129, que começou a adaptar todo o início da batalha contra a Tríade, nos apresentou esses novos vilões e também o seu perigo. A gente começou a ouvir a loropética falando sobre os níveis de poder e sobre os estágios mágicos que possuíam no seu reino. Ela dizia que o reino de Clover não fazia essa classificação, mas sim, dava para classificar as magias de um mago e também o estilo de poder que ele tinha com essa magia. E então ela citava aquela pirâmide de 10 escalas, onde basicamente o nível 9 seria o mais fraco e o nível 0 o mais poderoso. E depois disso, ela começa a dizer que qualquer mago de nível 1 ou nível 0 pode enfrentar um demônio. Mesmo assim, isso não é garantia de que ele pode vencer. Basicamente o que a loropética estava falando é que os demônios estão em um nível acima do nível 0, mas basicamente logo na sua primeira frase, ela já começa a dizer que sim, um mago de nível 1, de nível 0, eles podem realmente enfrentar alguém que tem poder demoníaco. Então basicamente não é necessário ter nascido com o poder de nível arcano para realmente ser capaz de vencer um demônio. Mas esse poder traria uma vantagem para o mago, porque é uma magia completamente incomum, um poder completamente diferente, e por esse motivo poderia trazer uma vantagem na batalha. Mas a loropética já iniciou dizendo que sim, eles poderiam enfrentar demônios. Mas como ela estava usando a tríade como exemplo, ela sabia que nem mesmo aqueles que estavam ao seu lado, que eram magos de estágio 0, os espíritos elementais, os espíritos guardiões, eles eram capazes de realmente vencer nenhum membro da tríade. Eles não tinham nenhum poder para isso. Afinal, a loropética conhecia os poderes dos seus companheiros e também conhecia suas fraquezas, ao mesmo tempo que ela conhecia os poderes dos civais, e entendia que o poder da tríade era completamente diferente de todos os outros que qualquer mago ali naquela sala já tinha visto. Mas é aí que a gente volta, onde o estágio arcano entraria nisso? Afinal, basicamente, um mago precisaria estar no nível 0 e não acima do nível 0 para conseguir vencer um demônio. E se o estágio arcano não significa que um mago está acima do nível 0, o que ele realmente significa? Basicamente, a gente volta para uma outra explicação da loropética, dizendo que Clover não usava apenas magias da natureza, como acontece no seu reino. O seu reino é completamente focado em utilizar magias da natureza, e por esse motivo, eles acabam sendo fortificados com o poder da natureza também, a mana natural, e a natureza em si decide os proteger emprestando seu próprio poder, desse jeito tornando suas próprias magias mais sorte. Assim, a gente vê o poder da loropética, por exemplo, que é a maior magia de água de todo o mundo de Black Clover, e ela emana essa magia com muita facilidade, tendo ainda o seu próprio poder amplificado pelo espírito elemental da água, Undini. Mesmo assim, em todos os outros reinos, e também em outros continentes, como a gente sabe, o continente que o Yami nasceu, por exemplo, os magos não utilizavam apenas magias elementais, eles passaram a utilizar outros poderes, e assim cortaram um pouco da sua ligação com a natureza. Tendo assim, eles foram perdendo a sua ligação com a mana natural e com a natureza em si. As suas magias ainda estão ligadas a um elemento específico, mas não é exatamente aquele elemento, não é focado apenas no fogo, existem variações, por exemplo. Por exemplo, a magia de Mercúrio de Nozel, ela tem uma ligação indireta com a água, ela derivou daquele elemento, mas não é uma magia de água. Desse jeito, eles têm uma certa distância do elemento base, e por esse motivo perderam a ligação com a natureza. Mas voltando, entre essas novas magias que foram surgindo, algumas magias conseguiram ir muito além, e elas se tornaram completamente diferentes, um poder completamente novo, e essas magias foram magias de estágio arcano, como por exemplo a Sekire. Ela possui uma magia de selamento, que parecia não estar ligada diretamente a um elemento, e ao mesmo tempo, essa magia de Sekire ainda foi fortificada pelo poder de uma maldição proibida. A anti-magia do Asta também é uma magia completamente nova, que veio do fato dele não ter nenhuma magia. E assim, essas novas magias no mundo de Black Clover, que acabaram gerando seus próprios elementos, elas são chamadas de magia arcano. E essas magias, então, acabam estando em um nível acima de outras magias. São magias com poderes únicos. Sendo assim, em resumo, o estágio arcano seria o estágio da magia, e essas magias, elas conseguem interferir diretamente com os poderes do outro mundo. Elas são magias diferentes, assim como as magias dos demônios são diferentes, e por esse motivo, esses poderes conseguem atingir com maior facilidade os demônios, como por exemplo, a gente viu na batalha contra o demônio Zegred. A gente viu naquela batalha, que o Asta e o Capitão Yami tiveram mais vantagem em lutar contra ele, as suas magias desde o início já interferiam com os seus ataques. Enquanto isso, o Yuno, por exemplo, ele só conseguiu atacar Zegred, quando ele conseguiu a magia da espada de Cephira. Basicamente, só assim ele conseguiu atacar aquele vilão. E desse modo, a gente consegue ver que sim, um mago não precisa ter a magia arcana para conseguir atacar um demônio, mas é necessário muito poder mágico para que ele faça isso. E mesmo que um mago nasça desde o início com a magia de estágio arcano, ele não vai para nível 0, e nem mesmo ultrapassa esse nível 0. Como por exemplo, antes do Timeskip, a própria Princesa Lloropédica disse que a Sekirei tinha uma magia de estágio arcano, mas ao mesmo tempo, ela classificou que a Sekirei estava no nível 6 de combate. Ela não estava no estágio 0, nem mesmo acima desse estágio. Ou seja, ela tinha uma magia que conseguia interferir naquele mundo, mas não tinha experiência suficiente para vencer um demônio, mesmo tendo aquele poder. Mesmo tendo uma magia arcana, ela não poderia fazer nada contra um demônio. O que mudou completamente depois do Timeskip, que ela treinou muito e se tornou estágio 0 ou estágio 1. Os dois níveis que a Lloropédica comentou que poderiam interferir diretamente com os poderes dos demônios e facilitariam uma vitória. Mas é isso, basicamente, está sendo assim que Jack, Yuno e Charlotte estão conseguindo vencer magos da tríade, mesmo não tendo magia de estágio arcano. Eles possuem muito nível de poder no estágio 0, e possuem uma magia completamente diferente, que supera basicamente os limites do seu elemento. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!